Olá, sejam muito bem-vindos à SBN TV. Nós estamos aqui com o doutor Féry Shaddad, que é o nosso coordenador da comissão científica do CBN 2023, que vocês já podem anotar na agenda, que vai ser aí entre 26 de setembro e 1º de outubro. Muito obrigada, doutor Féry, por estar aqui conosco. Conta um pouco para a gente qual o espírito desse CBN 2023 e o que é que o pessoal pode esperar para esse congresso. O espírito do CBN 2023 é o espírito do neurocirurgião. O que? É conciliar a anatomia com a microcirurgia. Então o programa, ele é feito basicamente, é principalmente na aplicação da anatomia à microcirurgia, valorizando pessoas que valorizam a anatomia e a técnica microcirúrgica, seja na área da vascular, seja na área do tumor, na área da funcional, na área da pediatria. Então também vai ser, até vai ter um curso na qual você vai ser convidada a participar vai ser na Universidade Federal de São Paulo, no laboratório da Universidade Federal de São Paulo, onde nós vamos trazer alguns neurocirurgiões internacionais para mostrar como se aplica a técnica microcirúrgica, a anatomia à técnica microcirúrgica. Isso é bem interessante, porque a gente sempre pensa em aplicação na vascular ou no tumor. Mas também vai ter um programa para funcional, por exemplo, para a neurocirurgia pediátrica, que é importante. Então o espírito maior é esse. Nós vamos trazer pessoas que são formadores de opinião, como o Michael Lawton, que veio, o Dr. Michael Lawton, que veio aqui, o Dr. Aaron Cohn, que tem uma experiência até mais em digital, uma experiência digital. Então o espírito do CBN23 é valorizar o neurocirurgião, é a técnica neurocirúrgica e a aplicação da neuroanatomia à microcirurgia. Excelente. Já criou um gostinho aí para o que vem por aí, né? Sem dúvida, será um grande evento. E Dr. Feres, fala um pouquinho para a gente e faz um convite, né? Digamos, para todos os neurocirurgiões que estão assistindo, residentes, ligantes de neurocirurgia, porque sem dúvida vai ser uma experiência inesquecível na carreira de cada um deles. Então, a experiência, o que nós esperamos do Congresso é que cada vez mais as pessoas que venham assistir ao Congresso tenham voz no Congresso, participem do Congresso. Então o objetivo do Congresso é dar voz também ao participante do Congresso. Propor mesas de discussão. Então é importante trazer casos clínicos. Então, hoje, o que nós vemos na neurocirurgia é simplesmente você dar aula de um determinado assunto. Mas o Congresso de 2023 vai ser baseado também em casos clínicos, em discussão de casos clínicos com abertura para aquele que queira participar, seja acadêmico de medicina, ligante, seja residente, seja neurocirurgião jovem ou neurocirurgião mais sênior. Lembrando que na era digital, agora, você tem até um conflito entre as gerações. E é importante mostrar para a gente quebrar os conflitos entre o que se falava que é o antigo e entre o que se supõe que seja o novo. Então vai ser um Congresso baseado ainda em cirurgia e também com novas técnicas, com aplicação da tecnologia. O que de novo nós teremos até 2023, falando-se em tecnologia neurocirúrgica. O que é a utilidade das três dimensões, da realidade virtual que está tão em voga hoje, serve mesmo? E como a gente consegue aplicar em termos práticos e não só em termos teóricos? Então, venham para o CBN 2023, você será muito bem recebido e vai ver que vai ter grandes embates, grandes discussões e que nós esperamos que nós colocamos pessoas de diferentes gerações frente a frente para defender o seu ponto de vista e aí enriquecer a cultura e a prática neurocirúrgica. Excelente. Fiquem ligados, já anotem aí e já marquem na agenda para que a gente tenha esse evento que com certeza vai ser muito bom para todos os neurocirurgiões. O que vocês tiverem de dúvidas, coloquem aqui nos comentários, curtam e compartilhem essa novidade aí da nossa sociedade. Um abraço e até mais! Tchau!